Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CodeRange. Então, meu nome é Marcos Antônio Moreira, sou embarcadeiro MVP, também diretor de pesquisa e desenvolvimento na empresa TI Saúde, gestor de tecnologia da Unimed, o governador Vladais. Desenvolver para a web é simples com o TMS WebCore. Vou demonstrar de forma bem rápida nessa apresentação. Com o TMS WebCore você tem na ideia do Delphi e em Pascal um excelente framework para desenvolver de forma rápida aplicações fantásticas para a web. Eu estou dizendo aí, aplicação cliente lá. Você vai ter um JavaScript com HTML5, CSS e todo o universo web. Ok? Bom, a gente sabe que o Delphi já suporta aplicações para várias plataformas. Android, iOS, macOS, Windows 10, Linux. Ou seja, com um único código a gente pode estar em diferentes plataformas. Mas faltava alguma, hein? Faltava, hein? A gente tem as soluções de desenvolvimento de Delphi tradicionais para a web. Mas atualmente essas ferramentas, elas geram aplicações web com o Delphi. Mas na verdade essas ferramentas são aplicações na plataforma que geram HTML no browser. São ferramentas desenvolvidas para Windows. Ou seja, lá no servidor, você tem lá um servidor Windows lá no servidor que responde o HTML na ponta. Não deveria ser assim. Pelo menos não deveria, né? Ela tem que ter uma aplicação que suporta o servidor web. Ou seja, de mercado, HES, Apache, entre outros. E que responda ali para o cliente ali no browser. Então essa é o tradicional. A topologia GET, tem um cliente que é um browser, servidor aí feito em Delphi para Windows. Que fica gerenciando sessão, servidor de aplicação com conexão a banco de dados, tá? E que responde HTML lá na ponta. Como eu disse, faltava desenvolvimento para a web. Faltava, porque agora não falta mais. Com o TMS WebCore você tem tudo isso de forma bem fácil e rápida. Mas o que é o TMS WebCore, Marcos? O TMS WebCore é um framework de uma moderna tecnologia para desenvolver aplicações web clientes a partir do Delphi. Utilizando a metodologia de desenvolvimento RAD e uma estrutura baseada em componentes. O TMS WebCore é baseado em compilação do código Delphi para JavaScript. Gerando aplicações clientes no conceito chamado Single Page Application, ou SPA. E aí a topologia, como eu disse. Aplicação JavaScript, comunicação toda em JSON, serviço em REST. Servidor de mercado, ok? Um plugin na ideia do Delphi, compilador Pascal JavaScript com RTL, web API, depuração do código em Browse. Um framework com diversos componentes. Nós estamos dizendo aqui que é em camada. Nós temos lá na camada JavaScript para o compilador e assim até chegar em uma camada maior de componentes mais avançados. Aplicação SPA, aplicação baseada em HTML5, estrutura de componentes, depurador de código Pascal no Browse. E um compilador de JavaScript sólido e comprovado. Vamos aqui para uma demonstração rápida. Tempo aqui. Você, quando você abre o Delphi, File New. Você vai ter em ordem lá. Esse carinha aqui, ó. Que vai ter lá um wizard para você poder fazer. Aqui, ó. Tem o MESAplication, ok? Já fiz aqui. Coloquei aqui. Ele dá o tempo nosso aqui. Dois edit, um boot. E o código simples aqui, ok? Beleza? Aplicação não mudou nada. Não tem nada de diferente. Ok? Vamos compilar aqui essa aplicação. Bom, temos aí uma aplicação, né? Pronto. Está aí nossa aplicação. Se você apertar aqui, ó. Ou ir para o depurador aqui no Google Chrome. Você vai observar. Olha só. Tudo. Aí, ó. Totalmente HTML. Se eu clicar em um desses aqui. Desmarcar uma dessas opções. Olha lá. Muda tudo em tempo real. Tá vendo? Bom, como eu disse. Compilador. Se eu vier aqui, ó. Vamos compilar aqui, por exemplo. Aqui, ó. E vou clicar no botão. Já estou fazendo a compilação. Olha aí. Aqui, F8. Igual ao do Delphi. Normal que a gente tem. Olha lá. Então, você está depurando no browser. Ok? Bom. Mostrando aqui também. Aqui, ó. Se você visualizar. Como eu disse, eu tenho um RTL. Que faz tudo isso que eu disse. Olha aqui. Ela aqui que comanda todo o trabalho. E, no lado de cá. Na parte aqui de Pascal. Ele faz um pré-processamento do seu código. E aí, ó. Ok? Bom. Então, só para mostrar. Aqui deu o tempo. Vamos lá. O que eu quero fazer aqui agora? Agora eu quero pegar essa aqui e colocar uma tela totalmente bootstrap, né? Responsiva ali. E com layout arrojado. Se você for lá na internet e colocar tela de login, vai vir 200 opções. Eu baixei uma ali. Uma lá. Que está aqui. Baixei uma aqui, ó. E essa login. Aqui, ó. Ok? O que eu fiz aqui? Eu peguei toda essa estrutura deles aqui. Ctrl C. Vim aqui. No meu exemplo. E colei eles aqui, ó. Olha eles aí. Beleza? Essa estrutura. O que eu preciso também? Eu preciso também do código HTML. Desse cara. Vamos editar ele aqui. Eu já editei ele aqui para ganhar um tempinho. Está ele aqui, ó. Esse cara aqui. Vamos compilar ele. Copiar ele. Compilar. Copiar. E vamos aqui no Delphi. Aqui, ó. Vamos editar ele aqui. Ele vem assim. E eu vou substituir. Uma alteração que eu fiz nesse arquivo HTML. Eu coloquei aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Desculpa. Aqui. Vamos colocar rapidinho. Aqui nessa tag. Vamos ver. Igual. Nome aqui. Que é. Login. Ok? Vou fazer. Aqui no quadro do Word. ID. ID. Senha. Opa. Fiz errado aqui. E aqui no botão também. ID. Chamar de. Entrar. Ok? Fiz isso aqui, gente. Para ter essa referência aqui, ó. Aqui, ó. Quando eu vou lá no meu edit aqui. Agora eu tenho opção aqui no element ID. Fazer a referência desse cara. Olha lá. Login. Né? Senha de tudo. Entendeu? Automático. Olha lá. Faço lá. E o botão. Entrar. Eu tenho uma opção aqui também. Vou colocar com o botão direito. Manage JavaScript Library. Eu vim aqui e coloco. Esse carinha. E esse daqui. Ele muda aqui no meu HTML aqui, ó. Então vamos compilar para ver como é que se comportou lá o nosso exemplo. Vê se ele já tem uma roupagem ali. De uma tela de login totalmente bootstrap e responsiva, né? Vamos ver lá. Pronto. Tá aí a nossa tela, né? Posso digitar aqui, ó. Code. Range 2019. Cliquei aqui e já apareceu. Olha aí, ó. E como eu disse, responsiva. Vamos ver se tá responsiva. Olha aí, ó. Totalmente responsiva. Olha. E aí, ó. É o iPad. Olha aí. Então, simples, rápido com o nosso amigo TMS WebCore. Ok? Vamos voltar aqui para a apresentação. Bom, vocês viram aí que com o TMS WebCore tudo fica mais simples e rápido, né? Então, aí meus contatos, né? Qualquer informações. Facebook, Twitter, Instagram. Meu muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, a presença, a participação de todos. Até mais. Take care. E aí, ó. E aí, ó.